E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar a segunda parte do meu jogo no Skyrim e depois de eu escapar de Helgen, depois do que aconteceu lá em Helgen da última vez, do ataque, vou vazando, acho que eu tenho que conversar com esse cara aqui, tenho que, pera aí, acho que ele vai falar comigo ainda, eu tenho que ir lá falar com um parente dele, se eu não me engano, alguma coisa assim, lá em White Runs, não, não é White Run não, pera aí, deixa eu dar uma olhada, onde é? É, Riverwood, isso, em Riverwood, que fica aqui perto, olha, vai falar comigo aqui agora, fala aí, fala aí fi, ah tá bom, falou, vou indo, tá vazando, acho que ele falou comigo no último vídeo já né, isso, ah não, tá falando de novo, tá falando de novo, join up the Imperial Legion, é, outra coisa gente, eu não sei se eu me uno aos Imperiais ou aos Stormcloaks, tá, se vocês quiserem dar sugestões aí, Imperial, Stormcloak, lembrando que no outro jogo que eu tava jogando sozinho em off, eu me uni aos Imperiais, não sei como faz ainda nos Stormcloaks, né, mas aí vocês falam, claro que vocês acharem mais interessante aí Imperiais ou Stormcloaks, eu posso estar me unindo aí, sem problemas, ok? Mas vamos lá, tenho aqui pra Riverwood, ó Tem uma raposa ali, será que eu acerto, não, deixa a raposinha em paz, vai, vai em paz, raposa, vai em paz, eu ensino pra Riverwood, e eu tenho uma missão de honra em Riverwood, porque no meu outro save, no meu outro save, é, eu matei uma galinha em Riverwood, e aí o que aconteceu? Os habitantes ficaram, ó, eu descobri uma mina, que legal, os habitantes ficaram, ó, 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 é o ouro que eu tenho que proteger? Nossa, cara, que especial, pena que a árvore atrapalhou, a árvore atrapalhou, ó, deixa eu saquear aqui a bandida então, olha, tem ouro, ela tem ouro, ó, maravilha, Iron Ingot, deixa eu ver, Studied Armor, Fur Bracers, Steel Maze, Eu vou pegar tudo isso aqui, porque eu vou vender, na hora que eu chegar lá em Riverwood eu vendo tudo, beleza, tá aí, o que será que tem aqui? Não, vamos focar na missão, não vou ficar entrando na mina não, vai, depois eu vejo, depois eu brinco aqui, antes eu vou focar na missão, caramba, eu despi a bandida Wood Shopping Block, não, não, vai, deixa quieto, enfim, voltando à história da galinha, né, galinhas no Sky é meio perigoso, né, eu já tinha ouvido esse rumor, ô caramba, aí, são muitos, são muitos, muitos lobos, os Starks estão por aqui, vai, vai, cadê os outros? Tá aqui, tá aqui, maldito, toma, sendo atacado por animais no meio do caminho, ô, terra perigosa, e não consigo falar da galinha, enfim, os habitantes me atacaram porque eu matava, eu matei uma galinha, cara, eu só queria comer um franguinho, só isso, e agora eu tenho uma missão de honra, que é matar a galinha em Riverwood, vamos ver se eu consigo hoje, e bater nos habitantes que não querem que eu coma a galinha deles, enfim, vambora, vamos chegar em Riverwood e vamos ver isso, né, Bilbo, vai, vamos andando, vamos andando que eu tô perto, perto da cidade, ou da vila, né, Riverwood é uma vilinha, aqui, ó, vou descobrir ela aqui, agora, chegando perto, chegando perto, chegando perto, cheguei, cheguei, segura aí, Riverwood, que eu tô chegando, Riverwood Discovered, ô, maravilha, cheguei, ó a galinha aí, mas não vou falar com a galinha, não, eu vou primeiro conversar com esse cara, vamos conversar com ele rapidinho, ele vai mandar, não sei se eu dou spoiler, enfim, Alvor, Alvor, é, Hardware falou que você poderia me ajudar, eu estou aqui pra te falar, é, peraí, ele é um amigo, ele me prometeu ajuda, ele prometeu que você poderia me ajudar, melhor dizendo, e aí, o que vai acontecer, pessoal, eu vou falar pra ele do ataque, que aconteceu lá, em Helgen, se você não se lembra, não sabe o que aconteceu em Helgen, assista o primeiro episódio, eu não vou ficar contando a história de novo, vamos seguir em frente, vou falar com esse cara, vou passar no Mercador, vou vender as coisas, e depois vou falar com o Yaw, vou dar as notícias do que aconteceu em Helgen lá, tá, é, vamos lá, isso me lembra muito a história do Game of Thrones, né, um pouquinho, também, os dragões sumidos, que depois voltaram, e blá, 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 enfim, sim, eu vou, o Yaw Bargrove, eu tenho que falar com ele, vai me mandar falar com o Yaw, lá em Whiterun, eu vou conversar com o Yaw, falar pra ele sobre o ataque, e aí a gente vai seguir em frente, ok, beleza, valeu, 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 agora eu vou, eu vou entrar na casa dele, porque ele tem algumas coisinhas que eu posso pegar, se eu não me engano, ó, Steel, aqui ó, Tenning, ele tem bota, bota de ferro, essas botas são melhores que as minhas, deixa eu dar uma olhada nos meus itens, eu já vou mais equipado, ó, porque bota de ferro, se eu não me engano, não tinha bota de ferro, ó, Imperial Light Boots, exatamente, que eu lembro do último vídeo, Iron Boots, aqui ó, vai me dar mais, mais, vai ser melhor pra mim, enfim, aqui não, isso aqui vai ficar igual, isso aqui vai me tirar, só olhando aqui no meu Armor Rating, ó, Fur Bracers, olha só, que vai me dar mais, mais armadura do que esse Fur Gauntlets aqui, ó, vai lá, troca, e é isso aí, é isso aí que eu preciso, Weapons, por enquanto, nada, né, só essa Iron Longbow, deixa eu ver, Iron Warhammer que é o que eu tô usando já, tá, tá tudo certo, tudo beleza, sigamos, sigamos nossa vida aqui, ó, ah, peraí, peraí, acho que eu posso entrar na casa dele, deixa eu ver o que que eu posso pegar aqui dentro, vamos ver se ele tem ouro, porque tem coisas aqui na casa dele que eu posso pegar sem incorrer em roubo, né, tipo, ó, esses negócios eu posso pegar pra comer, ó, pão, cadê, ó, ovo de galinha, galinha, não, não vou mexer com essas galinhas aqui, não, vou mexer com a galinha lá fora, pão, deixa eu ver, tem mais pão aqui, ó, batata, aqui, bife de salmão, pão, valeu, valeu, eu preciso de comida pra minha viagem, desculpa aí se aqui é a tua casa, ó, olha, tem ouro, o cara tem ouro, lockpick, poção de estamina, vamos lá, pega tudo, olha o ouro, ouro em cima da mesa, ele tem ouro, oh, como eu amo ouro, como eu amo ouro, como eu amo ouro, como eu amo ouro, vai lá, aqui embaixo você tem mais ouro, cara, o que que você tem, o que você tem, ó, você tem pão, sua família vai passar fome por causa de mim, mas você compra mais aí, né, é uma cidade pequena, Deus vizinho te ajuda, tenho certeza disso, tenho certeza, iron dagger, pega esse daqui também que eu vou vender, ó, deixa eu ver, ó, iron gauntlets, olha, gauntlets, gauntlets melhores, vamos lá, ó, vamos vir aqui e vamos pegar essa, cadê, iron, iron gauntlets, aumentando mais ainda minha armadura, beleza, é, tem essas flechas que eu posso pegar? Posso, só, aqui ó, mais uma flecha, ó, aqui, aqui, peguei, beleza, valeu, valeu, acho que eu já saquei tua casa o suficiente, valeu aí, Alvar, tô indo embora, tô indo embora, vamos falar com o Yard White Run, não, 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 só que antes eu vou passar no mercador pra vender as coisas, e aqui, Riverwood Trader, é aqui mesmo, bem em frente, é, eu andei pra essa cidadezinha aí com o meu outro personagem, vambora, ô Trader, Lucan Valerius, o que que você tem pra, eu quero, tô interessado em vender pra você, não vou comprar nada de você, porque meus saques já são suficientes, ok, então vamos lá, weapons, deixa eu ver, o que eu vou vender, o que você vai manter comigo, eu vou vender essa adaga, eu vou vender essas duas iron sword, porque as minhas espadas aqui são melhores, eu vou vender essa mace, e o resto eu vou manter comigo, né, porque vai que eu uso, vamos lá, aqui eu vou vender isso, vou vender esses fur bracers, vou vender os gauntlets, vou vender o fur shoes, vou vender o Imperial Light Boots, vou vender essa Ruspan Tunic, que não tem valor nenhum, e vou vender essa armadura, que é exatamente igual a minha armadura, né, exatamente igual, não muda nada, e eu vou fazer dinheiro, valeu, vamos ver, já tô aqui no Apparel Potions, não, você vai ficar comigo, food, não, beleza, já vendi tudo que eu podia, valeu aí, Lucan Valerius, tô saindo da sua casa, e vou matar a galinha, vamos lá, agora é honra, agora é honra, é aquela galinha, não vou resistir, vou ter que matar a galinha, vai lá, faz o new save aí, salva, calma aí, calma aí, vou trocar de arma, vou trocar de arma, pera um pouco, pera um pouco, lembrando que eu tenho que lembrar das teclas de atalho, meu, me falaram no último vídeo, eu não lembro, eu esqueci, por próximo eu não posso esquecer, para eu colocar as teclas de atalho aí e não ter que ficar acessando o inventário toda hora para pegar a arma, eu vou pegar o machado, porque o machado é mais fácil de manejar do que o martelo, pronto, vem cá, aí é maldito, isso, toma, Ah, você tá achando que eu vou deixar barato? Vocês me mataram da última vez por causa da galinha? Quero ver, ô louco, ô louco, tem dois, tem dois em cima de mim, o cara tá com o martelo, hum, maldito, cara, é só uma galinha, não, não, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vaza Isso, acerta ela, boa, e esse aqui também? Calma, 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 isso, errou, errou, errou especial, os caras estão acertando flecha, é só uma galinha, mano, aê, aê, derrubei, não, cara, tá bom, desiste, desiste, olha, eu já tomei forte sozinho nesse jogo, eu já tomei forte sozinho aqui, e até hoje, eu não consegui matar esses camponeses, irritados, por uma galinha, até hoje, é complicado, é complicado, hein, ô louco, cara, até hoje, até hoje, galinha no Skyrim é foda, não, tudo bem, ô galinha, vou te deixar sozinho, eu como frango em outro lugar, eu, sei lá, eu vou, eu vou lá no Lugs, uma rede de fast food, eu como frango, não, não tem problema, não tem problema, deixa, 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 deixa a galinha pra lá, um dia eu ainda vou voltar nessa vila, vou matar a galinha, espero que vocês sejam todas testemunhas, quando eu estiver com o meu level maior, essa galinha vai pagar, vai pagar bonito, vamos lá, deixa eu colocar a primeira pessoa, porque pra nadar é melhor a primeira pessoa, não vamos perder tempo, vamos falar com o Yarl, lá em Whiterun, que eu estou precisando, e no meio do caminho eu vejo o que eu faço, né, Bilbo, vamos lá, bora pra Whiterun, bora pra Whiterun, ó, tinha uma ponte ali, eu podia ter atravessado ela, mas já fui, né, enfim, atravessa, pula o riacho, e vamos lá, para Whiterun, falar com o Yarl, Bargruf, Banger, não sei como é que é o nome dele direito, acho que é Bargruf mesmo, pula pra Whiterun, lembrando que o Whiterun, deixa eu dar uma olhada, é aqui perto, né, bem perto, olhando no mapa, Whiterun é aqui, eu estou aqui, ah, estou chegando em Whiterun já, bora lá, falar com o Yarl, Lobo, por que que eu não dou esses especial nos camponês, eu dou em Lobo, né, oh, subi de level, subi de level, peraí, level up, vamos aumentar a minha health, porque eu tenho pouca vida, e eu quero, o negócio aqui é meter o louco, cara, não vou ficar investindo em, em mágica, em, em Helder, vou, vou em arma de duas mãos, vou pegar arma de duas mãos mesmo, ó, aumentar, fazer 20% a mais de dano, tudo isso só para eu me vingar dos camponês lá, que ficaram irritados por causa da galinha, cara, é só uma galinha, essa porra bota 3 mil ovos por dia, nesses ovos você vai ter umas 3 mil galinhas a mais, que que vocês estão tão irritados assim, cara, é só uma galinha, eu só quero comer um frango, tô com fome, vocês não têm coração, meu Deus, enfim, desce, desce, bora para o White Run, conversar com, com o Yarl, ó o White Run, olha só, que lugar bonito, lugar bonito, White Run, grande, né, vamos descendo, o que que é aquilo, que tamanho de guarda, ah não, é um guarda normal, o que que é, um gigante, vocês estão batendo um gigante, eu vou ajudar, quer ver, a gente vai matar o gigante, e eu não consegui, acabar com os camponeses, de White Run, de White Run não, de Riverwood, enfim, ó, aí matamos o gigante, deixa eu, deixa eu ver se o gigante tem ouro, não, ele tem flecha, uma flecha só, maldito, quem é você, Alia, the Huntress, ah, tá lógico, sou, sou guerreiro, você caiu o que, ó, Companions, quem são vocês, uma ordem de guerreiros, nós somos irmãos, irmãs e honra, ah, ah, vocês são mercenários, eu posso me unir a vocês, ah, tenho que falar com o Coldlock White, ih, vai me dar missão, eu não sei, eu não sei se vou me unir os campones, bom, vocês digam aí, será, seria legal me unir os campones, não seria legal me unir os campones, a gente vê isso, em breve, tem que falar com o líder dos campones, mas eu não sei se eu vou me unir não, deixa essa missão em espera, porque eu quero me focar na missão principal, na missão de zerar o jogo, e também nas missões da Guerra Civil, se eu não fizer essas missões da Guerra Civil também, parece que fica mais complicado de zerar o jogo, né, no meu Out Save eu já estou fazendo, tá, eu me unir ao Império, como eu disse, essa eu não sei se eu vou no Império, se eu vou nos Stormcloaks, mas eu vou pra alguma, não, não é aqui que eu entro na cidade não, acho que é ali, tem que achar a entrada de Whiterun, descobrir os estábulos, talvez seja legal pra eu roubar um cavalo, deixa eu pular aí, ali, acho que é aqui, é, por aqui a entrada mesmo, vamos lá, entre em Whiterun, ó, Bilbo, você está numa aventura, como, aquele Hobbit, seu companheiro, seu Xará, vamos lá, sobe aqui, ó aqui, é aqui a entrada da cidade, exatamente, é aqui, Whiterun, vamos, vem pra cá, opa, tá me parando por quê, negócios oficiais, cara, eu tenho que falar com o Jarl, é uma notícia urgente de Helgen, ó, Riverwood, está pedindo, por ajuda, mas eu não, eu vou falar sobre o ataque de Helgen, que, ele vai me deixar entrar, é, tá todo mundo sabendo, né, isso aí, valeu, deixa eu entrar aí, me deixa entrar em Whiterun, preciso conversar com o Jarl, Jarl, eu gosto de falar assim, Whiterun descoberta, vamos lá, vamos descobrir, a cidade é meio grande, castelo, ou cidade, um pouquinho dos dois, está mais para a cidade do que castelo, né, porque se fosse um castelo, não teria, enfim, eu acho que está mais para a cidade do que castelo, não, não tem o campo em volta, né, propriamente dito, assim, como era um fio de toda aquela área, eu pelo menos não vejo tudo isso, as pessoas estão mais aglomeradas, vivendo dentro das muralhas, ou seja, está mais característica de cidade do que de castelo, embora isso daqui não seja o mundo medieval, vamos subindo para cá, vai, isso daqui seria uma, imitação do mundo medieval, bem fantasioso, enfim, cara, com vontade de nadar, mas enfim, não, não, enfim, não vou falar com você, está aí falando comigo, ah gente, desculpa o áudio também, tá, o áudio do Skyrim naturalmente é baixo, eu ouvi o que os caras estão falando, eu tenho que apertar o fone do meu ouvido, olha que o som está mais alto, e o programa de gravação está configurado para a voz ficar mais alta, do que o som do jogo, é assim que tem que ser, tá, então é por isso que vocês não estão ouvindo o áudio aí, infelizmente, nem eu estou ouvindo direito aqui jogando, ou seja, uma bosta, ó, estou tendo que fazer assim, agora estou ouvindo, senão não, ah, gente, eu tenho, deixa eu falar do que aconteceu em Helgen, por favor, vamos lá, valeu, e aí, Balgruf, meu amiguinho Balgruf, eu vi, eu vi o ataque, eu estava lá, quase fui queimado, ele destruiu o Helgen, cara, e ele está, ele está, está vindo para cá, tá, cara, você está pedindo conselho para o Pucarinha, manda um destacamento, acha o bicho, acho que é o que ele vai fazer, se eu não me engano, aí, não, não tem nada a ver com o Ulfric, o Ulfric é o líder dos Stormcloaks, tá, se eu não me engano, o Whiterun não tomou um lado na rebelião ainda, eles estão entre o Império e os Stormcloaks, é alguma coisa assim, aí, vamos dar um destacamento para o Weaverwood, eles vão ver o que vai acontecer, e é isso aí, o que eu vou ter que fazer, agora, pelo que o Yarl vai me mandar, opa, ele me deu uma, uma armadura imperial, beleza, ele vai mandar eu falar com o Farangar, aqui na corte dele, e o Farangar vai me mandar para uma missão, para eu recuperar a Dragonstone, se eu não me engano, tá, e é isso, é isso que vai acontecer, porque essa pedra vai dar para ele algumas respostas sobre o que está acontecendo e tudo mais, vamos lá, vem cá, vem cá, Farangar, Farangar, o Yao mandou eu falar com você, não, peraí, o Yao mandou eu falar com você, ele tem um projeto, você tem um projeto, você precisou de ajuda, o Yao pensa que eu posso ajudar sim, o maldito, eu vou falar com você de novo, você quer que eu fale com o teu, com o teu chefe de novo, eu falo, me irrita não, me irrita não, olha aqui, o Yao falou, que você, agora você sabe do que eu estou falando, tá, foi só ameaçar, você viu, foi só ameaçar, isso, fica com o machado aí segurando, beleza, me manda logo pegar, aqui ó, uma, um tablete antigo de pedra, que pode ou não pode estar lá no lugar onde ele vai mandar, ok, 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 onde eu vou, o que que eu vou pegar lá, isso, isso, vai direto ao ponto, me fala, me fala logo, Faringar, aí ó, legal, ele vai me mandar para o lugar lá, Blake Falls Barrow, e eu vou recuperar a Dragonstone lá, Dragonstone, me lembra o Game of Thrones também, né, o lugar onde o Stannis ficava e tal, mas enfim, que não é a mesma coisa, valeu, 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 já peguei a missão, não vou mais ficar falando com você, não gostei de você, eu tive que te ameaçar para você falar um negócio, porque senão, sei lá, você não estava fingindo que não sabia, né, é, eu sei, eu sei, talvez o Yarl não é um patrão muito bom para você, você quer fazer corpo mole, mas eu estou aqui em missão oficial, ok, estou aqui em missão oficial, vai obedecer sim, tá, só enviar do Yarl, e agora eu vou recuperar a pedra para você, teus estudos, cara, teus estudos, vamos lá, vamos descendo, e para falar nisso, deixa eu dar uma olhada na armadura imperial que ele me deu, o Yarl, o Balgruf, nome legal que ele tem, Balgruf, é, é a mesma coisa, pera aí, imperial light armor, é a mesma coisa, só que é mais valiosa, está custando 125, então vou vender ela, vou vender, falou, não quero falar com vocês, não quero, você é guarda, não vou falar com você também, tá, falou, estou indo embora, eu vou vender, vou procurar a venda aqui, se eu não me engano, chama, esqueci o nome do lugar lá, mas, por aqui, deixa eu ver, como é que é o nome, que é uma casa, se eu não me engano, aqui é outra casa, General Goods, não, mas não é aqui não, tem um nome meio estranho, que eu não lembro agora, Isolda's House, hum, acho que é aqui, ou não, The Banner Murray, não, acho que é, alguma coisa bêbado aí, alguma coisa de bêbado, que é o nome, o lugar que eu vou vender, eu estou perdido, eu me perdi em White Run, oh, estou perdido, ah, está aqui, vamos ver, Breeze Home, será que eu já estou fora de horário comercial, e eu não vou conseguir vender, ah, The Drunken Huntsman, é aqui, é aqui mesmo, o caçador bêbado, o nome do lugar, isso aí, o, Elrendir aí, o que você tem, eu quero vender coisa para você, não, eu quero vender, eu não vou comprar nada de você, eu estou aqui para te fazer gastar, caiu o valor, tudo bem, não importa, vende, deixa eu ver, não, só isso, é só o que eu tenho para vender, eu vendi o resto tudo lá em River, falou, eu estou em missão imperial, tá, ó, legal, vamos lá, isso aí, vamos indo, que eu acho que quando eu chegar lá no lugar, a gente já, eu já encerro o vídeo, certo, dá para ir lá, vamos embora, pula, vamos para Skyrim, entra aqui, falta pouco, bem pouco para eu completar minha missão, e é isso aí, vamos saindo, eu acho que eu tenho que sair pelo mesmo caminho que eu voltei, porque fica mais ou menos uma montanha, se eu pular, meio que não vai dar muito certo, o que eu estou pensando, o que eu quero, então vamos lá, vamos, vamos saindo, vamos saindo, vamos saindo, saia daqui, fica, fica onde, peraí, deixa eu dar uma olhada nas minhas quests, fica onde, fica na montanha, eu estou aqui, eu estou perto da montanha, aqui ó, Black Falls Barrel, vamos até pôr um marcador aqui, para ele não me perder, né, vamos lá, é para onde eu vou, o ruim é que eu acho que não dá para eu roubar um cavalo aqui, porque tem gente olhando, se não tivesse, eu pegava o cavalo, eu ia embora, mas vamos lá, vamos para a aventura, não vou roubar cavalo não, vai, vamos andando, porque, até o Yarm me transformar em uma posição, que ele vai me dar uma posição maior, conforme eu for fazendo missões para ele, e aí eu acho que, ninguém vai ousar tentar me prender, vamos para a montanha, Bilbo indo para a montanha, só faltou os anões, vamos lá, e o Smaug, apesar que nós temos um pseudo Smaug aqui, mas enfim, vamos lá, vamos subindo, subindo as montanhas, ô louco, só tem pedra aqui, não dá para escalar, ô louco, o que é aquilo, é um alce, os lobos caçando o alce, ah, como é bom ver os Starks em ação, vamos lá, vamos subindo, sobe, 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 sobe Bilbo, sobe, isso, mano, será que eu vou conseguir escalar essas montanhas, não tem nenhum caminho em volta, deixa eu dar uma olhada aqui, parece que eu estou indo para o caminho certo, parece, parece, lobos, lobos, que lobo, que nada, ô louco, são dois bandidos, caramba, olha, boa, boa, aí ó, até bandido eu mato sozinho, dois especial, e nada, nada, disso acontecer com os camponeses de Helgen, vamos lá, olha, tem um Garnet, que nem sei o que é isso, tem ouro, for armor, vai, rouba tudo, rouba tudo, isso aí, e vamos subindo, para Blake Falls Barrel, para Blake Falls Barrel, vamos lá, falta pouco para eu chegar lá, ou mais ou menos, ali, ali, esse é o caminho, esse é o caminho, porque eu estou vendo uma bandeira, posicionada no lugar, vamos subindo, para a montanha, para a Erebor, opa, não é a Erebor, vamos lá, vem, avante, no alto, esse cara tem um preparo físico tremendo, que ele só corre, não sei se vocês perceberam, eu posso dar um sprint aqui, correr mais rápido ainda, mas, não, vamos continuar na caminhada forçada, subindo a montanha, subindo a montanha, chegando em Blake Falls Barrel, e ao chegar lá, eu já parto para a minha missão, acho que eu já posso até encerrar o vídeo por hoje, né, porque os vídeos do Skyrim são bem pesadinhos, hein cara, para renderizar a demora, vamos lá, vamos vindo, vamos vindo, caramba, nossa, caiu meu FPS agora, quem foi, também né, olha só, tudo isso, ali, 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 vou descobrir, Blake Falls Barrel, eu lembro que na primeira vez que eu vim aqui, eu estava de cavalo, foi na primeira vez que eu joguei, mas beleza, vamos lá, será que tem bandido aqui? Será que tem bandido aqui? Não sei, tem, Bilbo vai lutar com vocês, isso, toma, calma, deixa eu salvar, salvar para não dar merda, salvar para não dar merda, vamos lá, yes, 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 vai lá, depois eu saqueio, esses bandidos, isso, ou uma arqueira, ou uma arqueira, sei lá, arqueira, no caso, ou é travesti, sei lá, bate, isso, está aí, está feito, cadê o outro, cadê o outro, eu tenho que lutar com você, é arqueira também, apesar que eu também sou arqueira, não usei o arco uma vez ainda, mas, vai chegar a hora, o negócio é meter o louco mesmo, vamos, ó, crack, olha o rugido que eu dei aqui, vamos lá, rouba, rouba, olha, rouba as flechas, rouba o ouro, rouba o pão, rouba tudo, apesar, o peso disso daqui é muito, vixe, eu vou ganhar um dinheiro, mano, eu vou ganhar um dinheiro vendendo isso, vamos lá, cadê os outros, aqui, você, você, tudo que me preocupa é o dinheiro, caramba, olha esse machado, olha esse machado, olha esse machado, cadê o outro, ah, deixa pra lá, já saquei o suficiente, vamos, apesar que tem ouro, né, enfim, oh, tá aí, tá aí a entrada de onde eu preciso, então calma aí, eu vou procurar outra lá, eu saquear, eu não lembro onde eu derrubei, que eu lutei, ah, é aqui, esse aqui, aí, esse mesmo, vai, com a armadura, aí na hora que eu voltar pra Whiterun, eu uso a viagem rápida, pra agilizar, eu já vendo tudo lá pro carinha lá do Drunken Huntsman, e é isso aí, não vou entrar aqui hoje, nossa, o vídeo foi bem mais rápido do que eu esperava, mas tudo bem, não tem problema, tô progredindo na história, tá bem no início ainda, tamo chegando, certo, deixa eu salvar aqui, e é isso aí pessoal, esse é o Bilbo, tá meio sujo, mas enfim, eu vou recuperar a Dragonstone, e é isso aí, deixa eu só antes de encerrar o vídeo, porque eu gosto de ter meia hora de vídeo, no mínimo, me dá uma olhada o tanto de coisa, olha o tanto de coisa que eu tenho, ah, a minha nova arma, vamos ver se aquela, olha, Iron Warhammer, Longbow, Steel Battle Axe, tem 24, esse aqui tem 24 também, mas eu vou preferir ficar com o Machado, por quê? porque ele é mais leve de manusear, pra eu dar um golpe com o Machado, é mais rápido, do que eu dar um golpe com o Martelo, tá, então eu vou ficar com o Machado mesmo, e vou seguir, com esse Machado de duas mãos, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, mesmo do vídeo aí, próximo vídeo eu continuo, aqui, no Drunken Hands, no Drunken Hands Banana, enfim, fazendo a missão, vou recuperar aquela Dragonstone lá, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo aí, se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei, se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei, mas se gostaram mais ainda, adicionam os favoritos, e também se inscrevam no canal, então é isso aí, espero que tenham gostado, mesmo do vídeo, e até a próxima, falou!